E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para mais uma resolução da questão de Enem de 2019. Pessoal, vem comigo, então vem com o Jotinho. JJ aqui, tá o Jotinho no canto. O JJ tá tímido hoje, não é isso? Mas, é claro, pra você ver a questão e ver melhor uma resolução sobre essa questão, beleza? Bem, pessoal, já digo de antemão, se você quiser, adiciona lá também o meu Instagram. Instagram, segue lá, bio.locão, pra você ficar por dentro de tudo que a gente coloca a respeito de biologia, né? Que vai te ajudar no vestibular, pessoal. Então, segue lá que tem bastante coisa legal. É claro, você usa mais uma rede social para o seu estudo também. Vamos pra questão, então. Lembrando, galera, essa questão é a questão 114 da prova azul, 127 da prova cinza, 110 da prova amarela e 116 da prova rosa. O que ela diz? Na família retroviride, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir da molécula de RNA. Opa, então essa é uma informação importante já. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes em grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento das infecções virais? Então vamos lá, pessoal. O que ele está falando? Ele está falando de uma família retroviride, pessoal. Retrovirides são os de retrovírus. Ó, produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Opa, já temos uma dica da questão, né? E aí está falando, obviamente, de algum tipo de tratamento, ou seja, algum medicamento, beleza? Que vai contribuir para o tratamento disso tudo. Tá bom, pessoal? Então, olha, ele já deu uma dica. Já falou que é um vírus, já falou que é um retrovírus. E a gente vai saber um pouquinho melhor. Vem comigo, então, rapidinho, pessoal. Olha só. Características dos vírus, né? Vírus vem do latim. Tem essa origem do latim que significa veneno, toxina, né? Eles são organismos acelulares, se a gente puder chamar eles de seres vivos, né? Então, eles não têm células, tá? Agora, pessoal, há um embate ainda muito grande se eles são seres vivos ou não, tá, pessoal? Alguns cientistas consideram que tem algumas características de ser vivo, outros não consideram porque não está de acordo com o que a gente tem definido hoje em dia como um ser vivo. São feitos de DNA, RNA ou proteína. Não possuem metabolismo próprio. Olha, isso daqui é muito importante, hein, pessoal? Não tem um metabolismo próprio. Eles não têm o metabolismo deles. E a gente considera que todo ser vivo precisa ter um metabolismo próprio. Por isso, como eles não têm metabolismo próprio, eles são parasitas. Eles vão utilizar o metabolismo da célula hospedeira. São parasitas intracelulares obrigatórios. Isso é uma característica obrigatória dos vírus, tá, pessoal? Todos os vírus são parasitas, ok? Possuem algumas capacidades de mineralização e também grande facilidade de mutação, pessoal. Eles têm uma facilidade de mutação e reprodução muito grande. A gente está vendo aí o coronavírus, né, pessoal? Eles têm uma grande capacidade de infectar as células hospedeiras, ok? E, claro, se sofrem mutação, eles podem evoluir ao longo do tempo, né, pessoal? A evolução, na verdade, é um conjunto de mutações que vão acontecendo ao longo do tempo e vão causando mudanças naquele ser vivo ou até nos vírus também. Show de bola! A gente tem alguns tipos de vírus e aí vem o dogma central da biologia, né? Então, de um DNA para RNA, a gente tem a transcrição. Então, mais uma vez, ó, a transcrição, DNA para RNA, a transcrição. Ora, de um RNA a gente produzir uma proteína, oferece esse processo de tradução. Então, isso está relacionado ao DNA. E, claro, quando a gente duplica o DNA, a gente ocorre uma replicação, duplicação, autoduplicação, tanto faz, são sinônimos, tá bom, pessoal? Só que a questão está falando o quê? De um retrovírus que forma um DNA a partir de um RNA. Ora, se DNA para RNA é transcrição, RNA para DNA é uma transcrição reversa. Opa, olha aqui, então, olha, eu tenho uma transcrição ao contrário, uma transcrição reversa. Só quem faz isso é vírus, pessoal, ok? Dessa família retrovirides, são os retrovírus. E existem alguns vírus que acabam replicando o RNA. Eles são vírus de RNA e acabam replicando o seu RNA. São vírus RNA replicantes, tá bom, pessoal? Fazer uma replicação de RNA. Bem, somente vírus pode fazer esse processo de transcrição reversa e replicação de RNA. A grande maioria dos seres vivos vai fazer o quê? Ou a replicação de DNA, ou transcrição, ou tradução. Tranquilo? Show de bola. A gente entendendo o ciclo do retrovírus, como é que ele é? A gente vê o vírus HIV, nesse caso aqui, o vírus que vai provocar a doença chamada AIDS. O vírus HIV vai entrar na célula de Pereira. Ele tem uma enzima muito importante aqui, que é a transcriptase reversa, pessoal. Essa enzima que vai fazer o processo de transcrição ao contrário, a transcrição reversa. De um RNA, lembrando, esse é um vírus de RNA, ele vai produzir um DNA, beleza? Aqui o DNA. O DNA vai entrar, ó. Tá entrando aqui no núcleo, acaba integrando o DNA da célula hospedeira. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa partezinha aqui é o DNA do vírus que tá dentro do DNA, né? Acoplado ao DNA da célula hospedeira. Porque tem uma enzima chamada integrase. Ela que também vai fazer esse processo, ok? E dali vão fazer vários processos de transcrição, processos de tradução, fazer o capcídeo viral, fazer aí novos RNAs. E aí a gente tem o quê? Novos vírus aí prontos, saindo da célula para infectar novas células. Então, quando a gente fala de algum medicamento para o tratamento, enfim, desse vírus. Ora, a gente tem que entender o ciclo do vírus, né, pessoal? Como a gente já entendeu agora. Tem que ser algum medicamento em que vá inibir, vá acabar atrapalhando esse vírus de fazer o seu processo de transcrição reversa. Então, vamos lá. Letra A. Melhoria dos métodos de controle de vetores desse vírus. Calma aí. Você controlar vetor de um vírus, beleza. Você pode até acabar diminuindo a taxa de infecção, né? É verdade. Agora, o avanço para o tratamento. Opa, então quando é o tratamento, essa pessoa já está infectada com o vírus. Ok, pessoal? Então, isso na verdade seria uma medida de prevenção. Não é a letra A. B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desse vírus. Bem, o soro já tem anticorpos prontos, mas soros mutagênicos está meio estranho isso, né? Para o combate desse vírus. Olha, eu acho que não seria muito bem por aí, né? O soro muta a gente. O soro vai sofrer mutação. A gente vai ter alguma mutação relacionada a isso. Vamos ver se tem alguma opção melhor. Olha lá. Investimento da indústria em equipamento de proteção individual. Mais uma vez, equipamentos de proteção individual podem, sim, acabar diminuindo a taxa de infecção do vírus. Seria uma medida protetiva, uma medida preventiva e tudo mais. Beleza, só que ele quer em relação ao tratamento. O tratamento é quando alguém já está infectado. D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Mais uma vez, a vacina, ela é um método preventivo. Ela é um método em que a pessoa, ela vai acabar tendo um antígeno, até o vírus, nesse caso aí, um vírus bastante atenuado, para desenvolver naturalmente anticorpos. E caso esse mesmo vírus entre naturalmente no seu corpo, ele vai saber combater. Mas, mais uma vez, é uma medida preventiva. Não é nada relacionado à cura, ao tratamento. Beleza, pessoal? Beleza? Então, vamos ver a letra A. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Opa! Então, antirretrovirais são medicamentos? São. Medicamento está relacionado ao tratamento de alguma doença? Tá. E dificultam quem? A reprodução desse vírus. Então, olha, pessoal. Ele vai estar ali atuando nesse ciclo biológico do vírus. Entendeu? Então, em alguma etapa ali, ela vai estar dificultando. Isso acaba dificultando também a replicação desse vírus. E dificultando a replicação desse vírus, opa! Você começa a tratar essa pessoa doente. Então, a resposta é letra E de eutrofização. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma explicação. A gente faz um bate-papo rápido, um resumão. Então, eu espero poder ajudá-los. E eu vejo vocês num próximo vídeo, hein, pessoal? Não esquece, dá aquela curtida, comenta com os amigos e, além disso, se inscreva no canal para que eu traga sempre conteúdos aí interessantes para vocês. Beleza, galera? Um grande beijo e tchau, tchau!